Fala senhoras e senhores, é Nes Nascimento aqui trazendo a análise semanal do Forex pra vocês. Bom, começando antes de tudo, pedindo like e se inscrever. Não se esquece do like. E nada que é recomendação pra você comprar ou vender. Assiste como se fosse uma forma de análise pra aprendizado e teste. E eu garanto que você vai aprender muito. Vamos embora, no EURUSD o que temos? Tendência de queda, já falei sobre ela semana passada, mas esticamos aqui um pouco as discussões. A região de suporte aqui identificada, ela foi testada duas vezes aqui. E na segunda, ela esboçou realmente uma tentativa de queda. Quando eu visualizo dessa forma, eu vejo que o preço está em tendência, isso é claro. Mas ele está consolidado nesse pedacinho aqui, que não está tão distante do suporte. Então, opções de entrada aqui com base no diário, gerariam relação de risco-retorno, a meu ver, ruim. Teria que... não é que teria. Se você tem uma estratégia em gráficos menores, talvez tenha uma relação de risco-recompensa melhor. Mas no diário, eu não vejo aqui muita chance, não. E como eu opero majoritariamente no gráfico diário, aqui eu não vou estar me dedicando tanto a procurar uma oportunidade. E sim, aguardar para ver se o preço faz duas coisas. Ou se ele volta para testar essa região cinza, e aqui sim, a relação risco-retorno seria boa, para tentar sair aqui embaixo. Ou se o preço decidir cair, eu posso traçar justamente essa região, onde ele poderia romper e voltar. Ou até voltar um pouco mais para cima, e deixar algum sinal de queda nessas duas regiões aqui. Seria também uma boa. Agora, se ele subir, como eu falei, eu vou estar de olho na região cinza. Em períodos menores, eu vejo também o preço consolidado. Deixou um Pimbar aqui contrário, fazendo falsão Pimbar desse suporte. No H4, pode ser que ele suba. Aqui eu não vou tomar nenhuma posição. Aqui está bem lateralizado para mim no H4. Eu prefiro esperar o diário se estabelecer melhor. O GBPUSD, que está numa tendência de alta. Isso aqui também é indiscutível. Deixa eu só traçar. Apagar isso aqui para a gente fazer um... Deixa eu ver aqui... Fazer uns estudos. Bom, então a tendência é de alta. E o preço, depois de deixar alguns sinais que eu comentei nas últimas análises, Inside Bar e um Pimbar por aqui. Ele chegou a esboçar uma alta após o Inside Bar e uma pequena alta após o Pimbar. Depois, dois dias de queda voltando para a região de suporte de novo. Bom, nesse ponto eu continuo. Ainda, para mim, ainda vale a pena procurar oportunidade de alta. Desde que ele não se alongue muito nessa lateralidade que ele vem. Nessa tentativa ele não conseguiu. Nessa ele não conseguiu. Então ele já começa a formar um funil. Então ele já começa a funilar aqui. E eu ainda vejo que vale a pena procurar oportunidade de alta. Desde, claro, que ele faça o sinal da sua estratégia. Para mim ainda está válido. E eu só... Eu não penso em queda aqui. A não ser que ele fizesse um movimento forte para baixo. E montasse a estrutura com a retração. Do jeito que ele está aqui, está bem melhor para a alta. Para a continuação da tendência. E uma coisa que eu venho analisando há bastante tempo no GBPUSD. É a possibilidade dele chegar na região de 1,43. Ele replicar essa alta para cá. Ele passaria 1,43. Mas 1,43 é uma região que em 2017 e 2018. Foi um topo duplo muito bem definido. Então eu estou... Em 2018, na verdade. Eu estou muito bem de olho que ele pode vir buscar 1,43 novamente. E como nesse ponto que ele está agora, fechou em 1,38. Tem coisa aí de quase 450 pips até lá. Então está bem. Tem bastante espaço. E eu estou de olho numa possível alta no GBPUSD. Ele vem deixando alguns padrões interessantes. Que eu venho analisando mais a fundo. Com o pessoal do estúdio de análise. Eu sempre menciono algumas oportunidades em gráficos menores. Então eu mencionei esse pin bar que vem dando bem. Só que depois ele lateralizou. Mencionei aqui em side bar, em golfo. Várias coisas eu vinha mostrando. Algumas não deram lá muito certo. Como por exemplo, esse rompimento. Com essa retração de uma estratégia que eu mostrei. Ele chegou a subir um pouco, mas depois caiu. Essa lateralidade que o GBPUSD entrou no gráfico diário. Complicou estratégias em períodos menores. Teve uma oportunidade que eu mencionei no H1. Que até que deu bem legal. Deixa eu dar uma olhada certinho. Qual foi a impulsão exata que eu considerei. Essa daqui. A partir dessa lateralização que ele fez na época. No início de março. Quando ele deu essa impulsão. Eu mencionei uma possibilidade de entrada aqui. Desse ponto, ele veio e abriu uma compra aqui. E aqui ele subiu até bem. O que daria para ter feito parciais e protegido a ordem. E saído no 0 a 0. Mas com alguns lucros. Isso aí por uma abordagem que eu ensino também. Isso no H1. Voltando para o diário. Eu acredito em uma possível alta do preço. Quero ver o que ele vai fazer durante essa semana. E estarei monitorando. Monitorando. Se Deus quiser. Vamos ver se o negócio aí sobe. No caso do AUD USD e do NZD USD. Principalmente do NZD USD. Mas vamos falar do AUD. O AUD USD deixou vários padrões que poderiam ser considerados. E são padrões de alta do preço. Tendo em vista também a tendência. Então tivemos engolfo. Tivemos inside bar. Tivemos nova inside bar. Tivemos engolfo. Até que na sexta ele fez um quendo de queda na quinta. E na sexta segurou ali um pouco em queda. Continua acreditando na alta do AUD USD. Ele está bom ainda. Eu não vejo nada que desabone. Claro. Tem um padrão aqui contrário a alta. Mas é contrário a tendência. Então eu não dou muito peso a ele. Mesmo que ele seja assim tão significativo. E outra. Ele não aconteceu ainda em uma região de resistência como um cis forte. Ele até pode ter aparecido aqui. Mas é o que eu digo. A tendência tende a prevalecer. Não quer dizer que esse sinal não seja um indicativo de que ele vai cair. Mas a tendência tende a prevalecer. E é sempre bom procurar a tendência e estar a favor dela. Mas não é a certeza de funcionar. O que eu vou aguardar aqui é o AUD USD continuar a sua alta. E só pensar em queda se ele romper toda essa região cinza aqui de suporte. Montando então estrutura de queda. Mas não é o caso agora. Não imagino a meu ver que ele vai fazer isso nos próximos dias. Talvez ele fique um pouco lutando nessa região. Até que ele se decida se rompe para cima ou se rompe para baixo. No NZD USD tivemos um padrão de alta. Muito bonito no suporte. Que na quinta-feira já acabou sendo invalidado. Não é invalidado completamente. Já que o preço ainda não veio para baixo do suporte. Mas certamente algumas estratégias aqui. Especialmente em períodos menores. Gerariam stop loss. Gerariam prejuízos. Que deveriam, que devem estar sempre controlados pelo trader. Esse candle de queda, num contexto de alta, é um candle que vem realmente para tirar de uma possível alta os traders que estão comprados. Então assim, se o preço de fato quiser subir, tenha certeza que essa queda aqui tirou muita gente. Acontece que, isso é normal. Nem sempre o preço vai dar o sinal e vai subir direto. Às vezes ele faz um movimento contrário antes. É normal. Não venha pensar que o mercado está te traindo, não. Aqui o mercado faz isso mesmo. O que eu acredito que tem boas chances de pegar em alta ainda, é se ele não romper esse suporte cinza. Essa região onde o preço fez, em alguns momentos o preço não conseguiu passar, sendo segurado, como aqui, e ainda está acima. Ainda tem uma outra. Essa região ela se estende um pouco até aqui embaixo. Posso alargar ela um pouco para cá. Onde também o preço não conseguiu passar. É tudo uma região. Agora, se ele romper isso aqui, como no AUDUSD, pode ser que ele monte uma estrutura de queda. Por enquanto, não estou confiando na queda, e sim na alta. Lembrando que o preço não pode passar muito tempo lateralizado, senão ele perde força. Aqui, ele fez uma alta boa, fez outra alta boa. Só que agora, com essa queda forte, ele meio que fica sem força de voltar. Se essa região dele, sem força de voltar, se alongar muito, eu desconsidero tendência. Passa a ser lateralidade. E eu não gosto de operar em lateralidade, embora existam estratégias para isso. Permanecerei acompanhando durante a semana o NZDUSD para possível alta. Ok? Então, pode cair. Mas se subir, que é o que eu aguardo da tendência, ele pode gerar oportunidades por aqui. Novamente. Seja no diário, seja no H4, seja no... Olha só, no H4, por exemplo. Eu já vejo aqui um pimbá muito interessante. Não é dizer que é certeza. Não. Mas se ele subir daqui, esse pimbá é interessante porque ele gera uma relação risco-recompensa boa, até para uma entrada de buzz top. Geralmente, buzz top não tem uma relação risco-recompensa tão boa. Mas é possível, é bom. Uma compra aqui com o stop aqui atrás, gera uma... Olha só, o tamanho do stop. 35 pips. Dá para pegar 70 antes desse topo. Então, dá para pegar 3 para 1 em pontos. Vê só. Aqui você tem 35 pips de stop, mais ou menos. Você pegaria 80 para cá. 126 para cá, o que já seria quase 3 para 1. E nem se fala se conseguir pegar uma tendência boa até aquele topo. O tanto de relação risco-retorno que teria, né? E foi um pimbá que eu visualizei agora, bonito, né? Eu ainda vou esmiuçar um pouco melhor os times frames menores para essa semana. Mas, para uma análise geral, eu já vejo que está interessante ir para alta, mesmo que ele tenha feito esquina de queda. Não deixa de ser um engolfo, não deixa de ser um pimbá categoria 2. Apontando tudo para baixo, mas a tendência permanece de alta. Ok? Então, a tendência tende a prevalecer. Mas nunca será certeza. No USDCAD tivemos um movimento interessante. Ainda curto, mas interessante. O preço chegou na região, essa região cinza é um suporte no semanal. Ele passou um pouco e já voltou. Eu tenho cautela nesses movimentos, tá? Eu sei que eu analisei recentemente aqui, justamente, procurar uma oportunidade de queda nessa região. Mas eu tenho cautela nesses movimentos, porque isso aqui, muitas vezes, pode ser um falso rompimento. Qual é a diferenciação que eu uso para separar se é um falso rompimento ou se é um rompimento com retração com boa oportunidade? Eu uso alguns critérios. O afastamento da região. Então, por exemplo, se esse preço estivesse vindo mais para baixo, seria mais interessante. Eu uso também a força da retração. Aqui a retração teve dois candles. O preço vem afunilando, né? Ele vem fazendo... Ele está em tendência de queda, mas veja que os movimentos são grandes no começo e depois começam a ficar menores. Então, chega um ponto que talvez não valha a pena pegar uma retração pequena. Tendo em vista que ele vinha grande e veio perdendo a força. Então, é isso que eu tomo cuidado. Quando eu fico na dúvida, como eu estou agora, por exemplo, com o tamanho dessa retração, eu fico na dúvida, tipo, está um pouco obscuro. Não está tão objetivo chegar aqui e definir e bater o martelo que é uma retração válida. Pelo meu critério de Fibonacci, eu já consideraria válido. Se eu pegar desse topo para esse fundo. Mas eu preciso ver também o contexto. Como é uma região do semanal e ele passou um pouco para baixo. Olha só a região que eu estou considerando aqui o suporte. Ele passou um pouco para baixo. Isso pode ser apenas um falso sentimento. O que é que vai me dar mais segurança? O movimento dos próximos dias. Se o preço, por exemplo... Eu vou dar um exemplo. Entre várias hipóteses, digamos que o preço fique um tempo por aqui. Passe um pouco. Volte. E aí deixe um sinal claro. Um pin bar, um inside bar. Isso aqui seria um indicativo de que a tendência tem boa chance de cair. Tem até uma linha de tendência de queda. Eita, que linha troncha. Pode até gerar essa linha de tendência de queda. E ele vir testar. Essa de aceleração seria bom por aqui. Mas eu acredito que essa seria uma boa. Então eu vou vendo o movimento durante a semana. O sinal que aparece. A relação risco-retorno. E eu consigo fixar de forma objetiva o que eu vi antes e não consegui. Exemplo. Vamos lá. Eu tenho que... Eu analiso sempre tendência, nível e sinal. Eu gosto, claro. E é sempre bom quando eu tenho os três perfeitamente vistos e objetivos em alinhados. É como eu vejo quando eu faço minhas análises. Eu procuro isso. Às vezes a tendência está até clara. Mas o nível, após a retração, pode estar com uma certa dúvida. Eu sei qual é o nível. Que no caso eu estou considerando esse ou se ele subir mais. Inclusive, se o SDK subir mais, aí eu já nem considero mais essa dúvida. Para mim está claro que aqui eu procuraria uma oportunidade de queda. Toda essa minha discussão que eu estou falando para vocês é se eu considero ou não o sinal aqui. Então se eu tiver nessa dúvida, e aí esse nível vale a pena ou não? Então, se eu tiver a mínima consciência de que é um nível, e eu tenho aqui, é um nível claro que pode gerar oportunidade de queda. Eu dou mais uma guardada para ver se o sinal, o movimento do contexto ao longo da semana, que é o sinal e a continuação da retração, me dão uma clareza maior. Às vezes o sinal é perfeitamente claro, a tendência já é clara, e o nível fica mais claro durante a semana. Então isso me dá uma posição legal e objetiva para dizer assim, é uma oportunidade pelo meu planejamento, eu vou colocar uma ordem e não me importa o resultado. Agora, se, veja bem, eu tenho dúvidas no nível, e o sinal não é claro, a relação risco-recompensão não é boa, eu não me dou o trabalho mais de aguardar nenhuma oportunidade naquele momento, naquele momento específico, no caso, aqui. Agora, por exemplo, ele fica ali em dúvida, o sinal não é claro, eu acabo não operando. Agora, vamos supor que ele volte a subir e deixa aí sim, sinalzinho claro, numa região boa, aí eu não tenho mais dúvidas. E mesmo sabendo que isso aqui nunca é certeza de nada, por isso pode romper e continuar subindo. O SDCHF, ó, o SDCHF aqui eu tenho duas coisas perfeitamente claras aqui, né? Eu tenho a tendência, que é de alta, não tenho dúvidas, e eu tenho o meu nível, que é essa região cinza, eu não opero enquanto o preço não tocar no 38.2 da Fibonacci, considerando esse aqui o 100 e esse aqui o 0. Então 38.2, se não encostar eu não considero. Então eu tenho minha tendência clara, eu tenho o meu nível claríssimo. O que aconteceu? Aconteceu um sinal perfeito pelo meu sistema. Um falso rompimento de inside bar. O sinal foi top. O problema é que ainda não tinha encostado no meu nível. Então, de forma objetiva e clara, eu digo que não é uma oportunidade pelo meu sistema. Eu descarto, mesmo que ele suba horrores aqui. Eu estou tranquilo. O que eu quero é que ele respeite os meus três critérios, tendência, nível e sinal. Respeitou os três, deu tudo certinho, eu entro. Se gerar uma dúvida em um ou outro nível, se a tendência ainda vale a pena, eu vou vendo o contexto dos próximos dias e procuro definir isso de forma clara. Se não ficar claro, se começar a se acumular coisas subjetivas demais, discricionárias demais, duvidosas, eu não entro. Eu gosto assim, como está no SDCHF. Tudo subjetivo, tudo objetivo, né? Desculpa. Objetivo. O SDJPY, aqui também está bem objetivo o que eu quero. A tendência de alta está clara. O nível, eu já estabeleci que é essa região daqui, desde que ele busque essa laranjinha. Eu já expliquei o porquê, tá? Aqui é a região de fibo. O nível é esse, é o suporte, suporte, resistência. E pode ser suporte novo. Eu quero que ele não só toque nessa região azulzinha e já suba. Eu quero que ele busque a laranja, que é a fibo que eu considero dessa impulsão com retração. Então, está bem objetivo para mim qual é a tendência que é alta, qual é o nível que é... Vou até botar assim, que eu quero que o preço venha para essa região daqui. Então, eu quero que ele entre aqui e depois suba. Tranquilo? E o meu sinal, eu vou aguardar que apareça de forma clara aqui. Então, eu não tenho dúvidas de o que eu quero no SDJPY. Olha aqui um exemplo aqui do EuroAUD. No EuroAUD, eu não tive dúvidas quando eu entrei. Eu vou só mostrar para você rapidamente uma análise que eu fiz. Isso aqui é uma ordem pelo estúdio, tá? Eu já falei sobre ela várias vezes na semana passada. Nessa queda que o preço vinha fazendo, quando ele retraiu, ele fez a retração de uma forma como eu não gosto. Com dois candles fortes. Eles voltaram muito rápido para a região que eu estava. A região que eu estava de olho era essa. Sem dúvida alguma. Ele tocou, sem dúvida alguma. Mas, de forma rápida. Então, minha tendência estava ok, meu nível estava ok. Mas, eu gerava uma dúvida na forma da retração. Porque é nesse N que eu olho a retração. Porque está certo que a retração é da tendência, né? Mas, é porque quando o preço está em tendência, é após a retração que ele encosta no nível. Então, ficou aquela dúvida. A retração vale ou não vale? E aí, eu lembro exatamente o que eu disse na época que ele tocou. Que é uma coisa que eu sempre digo quando acontece isso. Eu digo o seguinte. Eu vou aguardar o preço titubear um pouco nessa região. Ficar um pouco de tempo por ali. E me dar, ou não, né? Um sinal claro com boa relação risco-retorno. E eu visualizei isso aqui. Depois que ele tentou cair e segurou por 3, 4 dias aqui. E deixou esse pin bar bonito. Aí, eu não tive dúvidas de que era o meu sinal. Coloquei a minha ordem. O preço, de fato, fez uma queda não muito significativa. Mas, fez. O suficiente para que eu pudesse fechar minhas parciais. Proteger a operação no lucro, né? Colocando o stop ali no break-even. E não tivesse mais nenhuma preocupação. Aqui, agora, eu estou deixando rolar. Então, veja como é você definir critérios objetivos para a sua estratégia. E ter certeza que o seu sinal está ali. Se esse sinal, esse sinal aqui, ele acontecesse aqui. Como eu disse a vocês. Eu não operaria porque não passou no meu critério perfeito do nível. Deixou muita dúvida. Mas, como eu digo. No nível, eu gosto de uma retração menos forte. Ou seja, mais fraca do que a impulsão. Se a retração, ela é mais forte do que a impulsão. Isso, para mim, não é uma retração adequada. Eu não entro num sinal que aparece imediatamente. Por mais bonito que seja. Então, são coisas assim que eu sempre vou monitorando e falando aqui nos vídeos. Ensinando bastante. Fazendo análise lá no estúdio. Então, se inscreve aí no canal. Por quê? Porque você vai ter muitas dessas explicações. Eu não coloquei nenhuma ordem na prática hoje aqui. A partir de amanhã. A partir de segunda-feira agora. Trinta pessoas que baixaram o livro em primeira mão. Ganharam um mês gratuito. Vitalício não, né? Gratuito no estúdio de análise. Esses vão passar trinta dias comigo. Acompanhando minhas análises. Acompanhando meus trades. Acompanhando as minhas operações. As oportunidades que eu mostro. E se você quiser fazer parte também. Se você não pode estar dentro desses trinta. Ou você já vai direto na página lá do estúdio. Para ver como é. E me manda mensagem no WhatsApp. Para eu te passar as condições. Ou você pode também baixar o livro e concorrer. Eu estou aí. É o primeiro lugar de quem mais baixar o livro. Você baixa e compartilha. Primeiro lugar ganha a vaga no estúdio de análise. E os dez ou vinte primeiros. Eu estou vendo aí. Para fazer alguma coisa. Voltada para eles. Um prêmio. Uma bonificação em relação ao estúdio. Então se você baixar o livro e compartilhar. E outras pessoas também baixarem. Você vai estar concorrendo. Baixe aí o livro na descrição. O link está na descrição. E eu vou trazer isso muito para vocês. Tá bom? Muito bem. Eu não vou me estender mais na análise. Eu já falei bastante. Só vou dar um alerta aqui no ouro. Que muita gente me pede sempre para eu analisar o ouro. O ouro chegou em uma região importante. Deixa eu só apagar isso aqui. Que foi um estudo que eu estava fazendo. Que acabou não dando muito certo. No sentido de. Não abriu a ordem pendente que eu teria colocado. Vamos lá. O ouro no gráfico diário. Veio testar. A região que eu tanto venho falando e aguardando. E chegou a cair um pouco. Mas ele subiu e travou. Deixou uma inside bar. E aí pela minha estratégia eu aguardo um falso rompimento da inside bar. Para posicionar uma ordem. Se a relação risco-recompensa sim for satisfatória. Ou também eu trago outras abordagens. E aí eu falo muito no estúdio. Em relação ao inside bar. Mas no geral. O contexto do ouro ainda é de queda. Tranquilo. Ele vem caindo bem. Está tranquilo uma queda. Não quer dizer que ele vai cair de certeza. Mas é uma boa oportunidade. É um bom momento de pensar que ele pode cair. Você só não deve vender por conta disso. O fato dele poder cair. E cair. E você operar por conta desse fato dele poder cair. Não. Existe um abismo muito grande. Você tem que ter uma estratégia que te leve de um lado a outro desse abismo. Entre o fato de você achar uma coisa. Por exemplo. Eu acho que ele vai cair. Mas entre eu achar que ele vai cair. E eu abrir uma operação. Eu tenho que ter uma ponte. Desse abismo grande. Essa ponte é o meu sistema. O meu sistema é que me leva. Que é o que me leva. Do que eu acho. Para o que eu executo. Se eu acho que ele vai cair. Por exemplo. Eu vou dar outro exemplo aqui. No euro NZD. Eu achei. E ainda acho. Que ele vai cair. Cadê o euro NZD? Cadê o euro NZD? Está em tendência de queda. Deixou um sinal. Deixou um pimbar. E eu acho que ele vai cair. Eu tenho essa ideia. O meu feeling está me mostrando isso. Mas. Não tem o meu sistema. Ele não foi completamente executado. A atitude de curiosidade. Foi o nível. Ele não encostou no nível. Que eu estava considerando. Aqui. Ele não encostou. Da forma como eu gostaria. E eu. Não operei. Então eu acho que ele vai cair. Mas entre eu achar e operar. Tem um sistema no meio. Que precisa ser respeitado. No ouro. Eu acho que ele vai cair. Mas eu não vou executar uma venda. Se ele não fizer o meu padrão. Ele deu início ao padrão que eu opero. Que é o inside bar. Mas ainda não configurou completamente. Quem é do estúdio sabe. Que tem uns detalhes aí. Que eu preciso confirmar. E essa é a análise do ouro. Veja só. Só mais um detalhe aqui no ouro. Se ele subir mais um pouco. E bater aqui. Eu também considero como uma boa região. Ou aqui no 1792. Considero. Agora se ele romper isso aqui. Da forma como ele romper. Para mim. Eu vou rever o que eu estou visualizando no ouro. Pode ser que ele inverta a posição da direção. E aí claro. Vai ficar para análises mais para frente. E se você estiver inscrito no canal. Você vai poder o que? Acompanhar. Essas análises durante a semana. Deixa o like. Se inscreve. Fica com Deus. Bom restinho de semana. E boa semana para você. Nos seus treinos. Nas suas operações. Baixe o livro. É 800 páginas de conteúdo. É o primeiro link aí da descrição. Valeu pessoal. Um abraço.